A gente esperou muito tempo, mas finalmente foi lançado o primeiro teaser de Call of Duty 2020 e sim, senhores, finalmente podemos confirmar, Call of Duty Black Ops Cold War, pois é. E aí galera, eu sou o Felipe Brasil Game e eu estou deixando agora na descrição deste vídeo o primeiro teaser oficial postado pelo Call of Duty no canal Call of Duty. E no momento em que eu estou gravando esse vídeo ele está como não listado, mas muita gente já descobriu através daqueles diversos códigos, cifras, aquela coisa doida do marketing que eu comentei com vocês no último vídeo que a Triarch estava fazendo. Foi um roda pra lá, um roda pra cá, um monte de gente buscando, indo atrás de código de não sei o que, pra no final chegar de alguma maneira que nem eu vou saber explicar agora nesse vídeo. E esse vídeo simplesmente comenta sobre alguns acontecimentos da Guerra Fria e também já confirma o título do jogo pra gente, que é Call of Duty Black Ops Cold War sim, está sendo feito pela Triarch e pela Raven e principalmente o lançamento oficial do trailer oficial do jogo acontecerá no dia 26 de agosto, que é daqui a uma semana, ou seja, quarta-feira que vem. A gente ainda não consegue esclarecer diversas perguntas que passam pela nossa cabeça. Ah Felipe, será que é remake? Será que não é remake que se passa ainda na mesma timeline dos Black Ops originais? Isso por exemplo, a gente ainda não sabe, mas já temos pistas de como que seria essa história. E eu digo isso porque o trailer em si, basicamente ele fala sobre um espião da KGB chamado Yuri Besmenov. Inclusive o teaser basicamente é narrado por esse cara na televisão, porque ele fazia parte da televisão também, ele não apenas era um espião da KGB, mas também um jornalista nos Estados Unidos. Então pensa aí a influência e tudo que esse cara fazia por trás dos panos, tudo isso coisas que realmente aconteceram. Apesar de hoje a gente saber que ele usava um codinome de Perseu e também que ele fugiu pro Canadá e que ele já morreu no ano de 1993, na época que provavelmente o trailer, o teaser na verdade se passa, nessa época em que a Guerra Fria em si, década de 70, década de 80, ninguém sabia que ele era um espião. E ninguém sabia, quando descobriram que ele era um espião, ninguém sabia onde ele foi, ninguém sabia o paradeiro dele, a gente tem que levar em conta que hoje nós sabemos, mas na época a rapaziada não sabia. Então provavelmente durante o jogo a galera não sabia. A questão é, o teaser basicamente fala que ele estava nos Estados Unidos a serviço da KGB, fazendo ali a espionagem e tudo mais, sendo jornalista e influenciando aos poucos. Cada espectador dele, que seria o povo americano, a seguir alguns passos que iriam fazer a União Soviética vencer a corrida armamentista contra os Estados Unidos. Então durante o teaser nós vemos diversas imagens reais da época da Guerra Fria, até mesmo algumas anarquias e manifestações bem bravas que aconteciam nos Estados Unidos, junto com diversos passos citados pelo próprio Yuri, que seria algo como a receita pronta de o que ele deveria fazer com os Estados Unidos. Então desmoralizar a nação, desestabilização, fazer tudo o que fosse preciso, prejudicar a economia, prejudicar as relações exteriores, uma coisa um pouco mais política também, dando a entender esse conflito que acontecia na época entre a União Soviética e os próprios Estados Unidos. No final, o teaser termina com uma frase magnífica, conheça a sua história ou esteja condenado a repeti-la, com o Yuri dizendo que o desastre está cada vez mais próximo, e uma bomba está próxima a explodir, e que o perigo é real. E finalmente sobe Call of Duty Black Ops Cold War. E uma curiosidade bem interessante, basta vocês pesquisarem o nome Yuri Besmenov, que vocês vão ver muitas coisas no Google, é que por mais que ele fosse o espião da KGB, anos depois ele explanou tanta coisa do governo comunista, mas assim, é uma parada, pra quem curte estudar esse tipo de assunto, pro bem ou pro mal, é muito doido, cara. O cara já explanou cada parada pesada, então foi uma ideia realmente muito doida, cara. Dá até pra tirar um pack de aprendizado com tudo isso desse teaser. Muitos de vocês, eu já sei, já podem pensar, poxa Felipe, estão falando de bomba, estão falando de nuke, será que realmente vai acontecer aquele rolê da bomba no Warzone? Bom, isso não tem mesmo como a gente saber o que é que pode rolar. Fato é, isso eu já comentei em live algumas vezes, se você não está sabendo disso, a gente faz lives lá naquele site roxo lá. Não pode falar o nome aqui no YouTube, senão ele afunda teu vídeo do nada, como aconteceu comigo várias vezes. Ia ser muito louco se rolasse uma nuke no Warzone ou algo do tipo, cara, ia ser muito doido, porque ia combinar totalmente com essa questão do Black Ops. Mas ao mesmo tempo, tem aquele outro lado canônico da questão. Todo mundo vive falando, a Infinity Ward mesmo falava que o Warzone anda lado a lado com a campanha de Modern Warfare. Então, explodir ou mudar a estrutura do Warzone, fazer mudanças drásticas demais, seria admitir que esse novo Black Ops se passa no universo do Warzone, ou seja, no universo do Modern Warfare. E isso iria trazer aquela outra discussão que eu já comentei um vídeo sobre. Será que o Modern Warfare e o novo Black Ops vão se passar no mesmo mundo? Será que o novo Black Ops vai se passar nesse mesmo novo universo rebootado? O que significa, consequentemente, que esse novo Black Ops será um reboot, sim? Temos muitas perguntas e nós vamos conversar sobre isso hoje numa live stream, que eu acredito que deve estar começando muito em breve e vai estar... Enfim, vocês vão estar vendo um negócio passando aí na tela. Então, se você quiser discutir um pouco sobre hoje, vamos conversar hoje e ver com calma lá no site que começa, aparece a palavra, aparece TheWitcher.com, TheWitcher.com, entre aspas. Vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. É isso, gente! É isso! Finalmente, vai tomar no teu ar o Treyarch que você não avisa. A gente tá esperando há muito tempo, os caras ainda... Os caras ainda estão enrolando! Os caras ainda estão enrolando, mas pelo menos só tem algum gostinho, alguma coisa que dá pra gente conversar. Ai, cara, eu tô... Eu me sinto... Eu não me sinto nem feliz e nem hypado. Eu tô safe, mas eu só me sinto aliviado. Nossa, mas assim, saiu um peso do meu peito, porque finalmente eu me sinto mais seguro, sabe? Demorou menos do que parecia que tava demorando. Enfim, uh... Eu só sinto alívio. Eu só sinto alívio. E vamos lá. E é isso, beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, não esquece de deixar o like pra dar aquela força do vídeo, aquela força do canal. Curtiu esse vídeo? Não é inscrito no canal? Se inscreve aí e ativa o sino pra não perder as próprias notificações e novidades sobre Call of Duty Black Ops Cold War. Olha só que loucura, que felicidade. Esperemos um COD bom. Esperemos um COD fantástico. A gente já sabe que não vai ter Battle Royale, que tudo de Battle Royale vai estar no Warzone, então o jogo provavelmente vai focar no multiplayer. Tem muitas outras discussões. E eu fico feliz de saber que não vai ter Battle Royale, porque quando tem Battle Royale prejudica o Special Ops, prejudica o multiplayer. E isso aconteceu nos últimos dois CODs, que foram os únicos que tiveram Battle Royale. Coincidentemente, não é mesmo? Bom, é isso aí, gente. E é isso aí. Valeu e fui!